Boa noite galera que acompanha o canal Caliveira TV, começando mais um vlog insano Então deixa aquele like que ajuda bastante o canal a crescer Galerinha, eu tô um pouco sumido, mano, hoje eu postei aquele vídeo, né? O vídeo mais longo, 8 minutos de vídeo É... tô um pouco sumido, galerinha Tô com muitos compromissos agora Mas sempre tô postando aí no meu canal Então, aí ontem, cheguei tarde, não postei Hoje eu postei aquele vídeo lá, tava ali no momento ali com a família Já peguei, postei pra não perder tempo, dinheiro e contatos E galerinha, eu tô muito feliz, mano Tive uma semana muito abençoada Uma semana que senti muito a presença de Deus na minha vida E batemos um vídeo aí, batemos 12 mil visualizações, mano Um vídeo que tá há 7 meses já no ar E é isso aí, galerinha Eu acho que a maior parte assim, mano Quando você tem um sonho É você acreditar nele 100%, mano, entendeu? É difícil, mano É difícil você acreditar no mundo que a gente vive, né, mano? Porque quando você é uma pessoa que pensa diferente A sociedade sempre vai querer te apunhalar Sempre vai querer mudar o seu pensamento Entendeu? Mas, se você acreditar de verdade, mano Hoje em dia, eu sabe Eu não penso muito em dinheiro, assim, sabe? Eu penso mais em duplicar a minha fé, mano Ter mais fé na vida, mano Você tem que ter mais fé do que dinheiro, mano Entendeu? Pra você poder ser feliz A vida é igual uma balança, mano Não adianta você ter muito dinheiro Mas ter pouca fé, mano Então é isso, galera Hoje, mano, tô muidão Amanhã eu não sei como que vai acontecer Se eu vou sair ou não pra trabalhar Mas eu sempre vou postar vídeos Dois vídeos por dia É a meta sempre E às vezes, mano Quando eu tô meio assim Meio que eu não vejo que não é meu dia Aí eu fico mais suave Mas eu tento sempre dar meu máximo O meu canal, galera Tem zoeira, sabe? Mas os conteúdos sempre foi sério Pra não perder a essência do canal, né, mano? Que eu acho que tem que ter o entretenimento Mas tem que ser sempre o conteúdo sério E tá dando certo Estamos com quase 600 seguidores E é isso aí, galerinha Então, só agradecer o dia de hoje Por estar vivo Por poder compartilhar com vocês aí Segue meu canal E é isso aí, galera Vamos melhorar Tô melhorando Tô me cobrando muito Cada dia que passa E logo menos, mano A gente, eu tenho certeza Sabe que na hora certa Deus vai abençoar a gente, mano Então é isso aí Deixa aquele like Tamo junto Quem não é inscrito já sabe E até o próximo vídeo É nóis